Olha que eu nunca pensei, um dia ser teu refém Os prisioneiros desse amor já não se diversem Começou num boca a boca, pra terminar em beijo na boca Eu comecei a ficar fraco, ele acabou por ficar louca E quando já não havia mais ninguém, mais ninguém Ela fez de mim seu refém, seu refém Ela tava hot, ela tava hot A água, a água, a água, a água E a mulher já pegou, a mulher já pegou Já se mostrou, o lugar não se voltou A mulher já tira, a água, a água, a água, a água Essa mulher já pegou Olha que eu nunca pensei, um dia ser teu refém Os prisioneiros desse amor já não se diversem Começou num boca a boca, pra terminar em beijo na boca Eu comecei a ficar fraco